E hoje em Londres, a brasileira Shirlene Coelho ficou em quarto lugar no arremesso de peso, conquistando o recorde das Américas. Ela ainda tem chances de medalha nas Paralimpíadas, no lançamento de dardo e no lançamento de disco. Você vai conhecer agora a história de superação da atleta na reportagem de Mara Kenup. Meu nome é Shirlene Santos de Souza Coelho. Tenho 31 anos e sou atleta paralímpica. Sou medalhista de ouro no lançamento de dardo, no arremesso de peso, medalhista de prata no lançamento de disco, nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara. Sou recordista mundial no lançamento de dardo, nos Jogos Paralímpicos de Pequim. A história de Shirlene no esporte começa na infância. Nascida com uma doença que paralisa o lado esquerdo do corpo, a deficiência nunca foi impedimento para que ela levasse uma vida normal. Shirlene sempre usou o esporte como uma forma de superação. Tentou jogar basquete, futebol, mas não deu certo. E foi nessa busca que ela descobriu o que mais queria fazer na vida. Lançar dardo é mais que uma vocação, é um prazer. A partir do momento que eu fiz a minha primeira competição, né, lançando o dardo e vi que tudo ia dar certo, pra mim foi um prazer enorme. Sim, todos esses anos estar aqui nesse sol quente, todos os dias, pra poder lançar o dardo. A dedicação aos treinamentos só é possível porque Shirlene tem bolsa atleta e patrocínio do programa Loterias Caixa de alto rendimento. Para ela, esse apoio é fundamental. Assim, através da Loterias Caixa e do Bolsa Atleta, eu tenho condições de pagar minha faculdade, né, de me dedicar apenas ao meu esporte. Os investimentos na preparação desses atletas saltaram de 20 milhões de reais em 2008 para 50 milhões de reais este ano. Nós, em 2008, tivemos um investimento de aproximadamente 20 milhões de reais. Em 2012, a gente tem a expectativa de que o orçamento ultrapasse a casa dos 50 milhões de reais. Então, é realmente significativo. Isso mostra que o esporte, ele vem crescendo em todos os sentidos. E, obviamente, que tem possibilitado diversas novas ações, diversos novos projetos que vêm sendo desenvolvidos ao longo desses anos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O exemplo de cada atleta paralímpico é a força de vontade. E o exemplo de Shirlene vai além. É conseguir chegar o mais distante que puder.